Dela Vita Supermercado tem as melhores ofertas para a sua família. Pimentão verde, R$ 2,89 o quilo. Morango à bandeja, R$ 2,89 cada. Beterraba, R$ 1,29 o quilo. Cenoura, R$ 1,29 o quilo. Batata doce roxa, R$ 1,29 o quilo. Mangatome, R$ 3,49 o quilo. Maçã argentina, R$ 6,99 o quilo. Nós do Dela Vita Supermercado preparamos muitas ofertas para as suas compras. Arroz boca rica, tipo 1 pacote de 5 quilos, R$ 9,95. Arroz medianeira, tipo 1 pacote de 5 quilos, R$ 9,95. Açúcar cristal solimar, pacote de 5 quilos, R$ 7,35. Café jardim, R$ 500 gramas, R$ 5,79. Farinha de trigo nonita, tipo 1 pacote de 1 quilo, R$ 2,15. Macarrão galo semolado, R$ 500 gramas, R$ 1,99. Molho de tomate tarantela sachê, R$ 340 gramas, R$ 0,99. Queijo ralado relíquia da canastra, R$ 50 gramas, R$ 3,99. Leite condensado triângulo mineiro tetrapaque, R$ 395 gramas, super oferta, R$ 2,99. Creme de leite talaque tetrapaque, R$ 200 gramas, R$ 1,99. Olho misto figueira da Foz 500 ml, R$ 5,89. Venha fazer suas compras aqui, pois só aqui no Della Vita Supermercado você economiza muito mais. Leite longa-vida Hércules 1 litro, R$ 2,39. Pão de forma bisconte tradicional, R$ 400 gramas, R$ 3,59. Manteiga relíquia da canastra, R$ 250 gramas, R$ 6,99. Panetone Chocotone Paraty, R$ 450 gramas, R$ 14,39. Margarina Doriana, R$ 500 gramas, R$ 3,59. Biscoito Liane, R$ 400 gramas, R$ 3,15. Chocolate Bislacta, R$ 3,49. Maionese Helmas, R$ 500 gramas, R$ 5,49. Sorvete Jundia, R$ 2 litros, R$ 17,99. Refresco Trinque, R$ 0,69. Refrigerante Tubaína Vieira, R$ 2 litros, R$ 2,69. Refrigerante Ite, R$ 2,55. Refrigerante Coca-Cola, R$ 2,05. Cerveja Cristal Lata, R$ 350 ml, R$ 1,69. Cerveja Petra Puro Malti Lata, R$ 350 ml, R$ 2,20. Cerveja Itaipava Longue Neck, R$ 250 ml, R$ 1,39. Só aqui você encontra os melhores produtos, os menores preços e muito mais opções de pagamento. E fazemos entrega a domicílio em toda a Porangaba e Torre de Pedra em seus bairros. Água Sanitária Triex 2,02, R$ 2,99. Desinfetante Triex 2,03, R$ 3,35. Amaciante Triex 2,03, R$ 3,89. Sabão líquido, homo, sachê 900 ml, R$ 8,59. Limpador Veja Multiuso 500 ml, R$ 3,48. Detergente líquido Minuano 500 ml, R$ 1,29. Sabão em pó brilhante, sachê 1,6 kg. Papel higiênico dobro com R$ 8,769. Amaciante Comfort Concentrado 2,06, R$ 8,89. Sabão em barra IP com 5, só R$ 5,99. Fralda Descartável Clinoff 12,49. Desodorante Rexon Aerosol 150 ml, R$ 9,89. Desodorante Nivea Rolon 50 ml, R$ 5,89. Sabonete Luxo 85, R$ 1,05. Absorvente Sempre Livre Adapt 2,45. Shampoo Monange 350 ml, R$ 4,59. Condicionador Monange 350 ml, R$ 5,49. Sabonete Alvane 85, R$ 0,89. Tintura de cabelo Coriton R$ 8,95. Tintura de cabelo Beauty Color R$ 12,95. Shampoo Seda 325 ml, R$ 6,69. Condicionador Seda 325 ml, R$ 7,99. Venha conferir nossas ofertas e fazer um delicioso churrasco para a sua família. Frango inteiro Rosaves 4,95 o quilo. Coxa e sobrecoxa 6,29 o quilo. Merluza Argentina Só Pesca 500 gramas 11,89. Sardinha Eviscerada Só Pesca 800 gramas 9,49. Costelinha Suína 11,79 o quilo. Bistequinha Suína Carré 8,89 o quilo. Lagarto 17,49 o quilo. Sete com osso 13,29 o quilo. Açã com osso 12,49 o quilo. Peito Bovino com osso 10,99 o quilo. Osso Buco 10,99 o quilo. Linguiça Sadia 11,59 o quilo. Linguiça Miss Linduscan 7,59 o quilo. Agradecemos a todos os clientes e amigos pela sua preferência.